Em discussão e votação única, projeto de lei nº 67 de 2019 que dispõe sobre a abertura de crédito especial e suplementar no orçamento da Fundação Cultural de Brusque e da outras providências. O prefeito de Brusque faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancione e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial e suplementar no orçamento fiscal da Fundação Cultural de Brusque em vigência no valor de R$ 25 mil, para atender a programação abaixo especificada. Fundação Cultural de Brusque, manutenção administrativa da Fundação Cultural, aplicações diretas, outras despesas correntes, recursos ordinários R$ 25 mil. Artigo 2º. O recurso para atender o crédito especificado no artigo 1º desta lei decorrerá das seguintes fontes de recursos conforme abaixo especificadas. Fundação Cultural de Brusque, manutenção da biblioteca, aplicações diretas, outras despesas correntes, recursos ordinários R$ 10 mil. Manutenção do Fundo de Cultura e apoio às atividades, aplicações diretas, outras despesas correntes, recursos ordinários R$ 15 mil. Esta lei entrevigou na data de sua publicação, revogando-se as disposições de contrário. Brusque, em 26 de setembro de 2019, Jonas Oscar Paigli, prefeito de Brusque. Este projeto de lei recebeu o seguinte parecer da Comissão Conjunta de Constituição e Finanças. Trata-se de parecer ao projeto de lei ordinária nº 67 de 2019, de origem executiva, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e suplementar no orçamento da Fundação Cultural de Brusque e da outras providências. Neste sentido, o projeto de lei remaneja recursos orçamentários para suprir as necessidades com despesas de custeio da Fundação Cultural de Brusque, despesas estas executadas através do edital nº 4, de 2019, de seleção de músicos para a Bing Bang Brusque. Brusque, desta feita, quanto aos aspectos constitucional e legal, não foram encontrados vícios no projeto, estando apto para ser levado ao plenário. Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças entende que o mesmo visa a manutenção do interesse público sem impedimentos do que tange à legislação orçamentária e da responsabilidade fiscal. Assim sendo, o presente projeto de lei está apto para sua regular tramitação. Em 8 de outubro de 2019, Jean Daniel dos Santos Pirola, relator, André Rezini, membro, Leonardo Schmitz, membro, Gerson Luiz Morelli, membro, Marcos Daixa, membro, está em discussão o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito especial, em discussão única. Com a palavra, o vereador, membro da comissão, Marcos Daixa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos acompanham aqui ainda, a respeito do projeto, com certeza vou votar favorável nesse crédito suplementar. Até porque eu acho que, na minha opinião, o poder público deveria investir um pouco mais, não só como suplementação, mas também na questão de direitos orçamentários e poder aumentar um pouquinho os recursos dispendidos tanto para a Fundação Cultural e até saindo um pouquinho do assunto para a Secretaria de Esporte, que é muito pouco hoje para ser investido tanto no esporte quanto na cultura. Hoje nós temos, eu sou músico e a gente sabe que nós temos várias bandas, estou colocando aqui uma situação da música hoje em Brusque, temos várias bandas autorais com músicas próprias, hoje que não tem um devido cuidado até, um incentivo do próprio setor público, para que possam colocar os seus trabalhos adentro. A gente sabe que isso tem um custo, a gente sabe da dedicação que essas pessoas têm para poder gravar o seu material, para poder divulgar, e realmente eu acho que isso é louvável, eu voto favorável, peço para que as pessoas também votem favoravelmente, e já fica esse alerta, então, para que o executivo, nessa gestão, se ainda dá, eu acho que não tem mais como, mas nas próximas gestões, que prestem um pouquinho mais atenção, tanto na questão da Fundação Cultural, quanto na Secretaria de Esportes, hoje que a gente sabe que tem muitas associações, muitas pessoas que fazem um trabalho voluntário, para poder alavancar todas as questões esportivas e culturais, e às vezes não tem essa ajuda de custo, às vezes só o custo, para poder alavancar o seu projeto. Então, eu vou votar favorável, e com certeza fica esse alerta também, para que nas próximas oportunidades, aí se aumente um pouquinho a questão de recursos para as duas secretarias. Obrigado, Sr. Presidente. Continua em discussão única, o projeto de lei, que abre crédito especial e suplementar para a Fundação Cultural de Brusque, como ninguém mais queira discutir, em votação única, em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes, a parleida dos presentes, que através das questões e chuco de lei, que apante a lei e a expert juicy pessoas, e a razão de suplan wyram que a lei, Então, de consumo питiva lone,